Então galera, queria mandar um beijo pro meu querido inscrito Gleicton Que falou comigo aqui no posto escola, trabalha aqui no posto escola Trabalha ali na conveniência, tem uma crosser, é meu inscrito Beijão Gleicton, obrigado, viu pelo carinho, valeu mesmo Ah, vamos zerar aqui esse... É a parte mais gostosa de você ter uma moto antiga, é zerar o odômetro É a parte mais gostosa de você ter um beijo pro meu querido inscrito Bom, muitos inscritos me perguntam se vale a pena ter moto antiga Se vale a pena ter esse casamento com moto antiga Alguns que tem até moto nova Moto atual né, mas tem uma proposta boa pra pegar uma moto antiga E aí me perguntam se vale a pena, claro me tendo como referência porque eu tenho motos antigas Eu tenho as três antigas, a CB400 que tá na rifa Parou, 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 parou Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda tá rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo fechado do Telegram Faça parte dessa aventura, venha a garota com a gente Conto com a ajuda de vocês hein Vamos pro vídeo então meu filho Pois é, e essa rifa aí vocês por favor ajudem a gente, eu e o Andrezinho A rifa continua, tá? E com essa grana aí da rifa nós vamos comprar as motos da nossa aventura Pra Patagônia Iremos eu, o Andrezinho e a K André Motoka 071 Tá? Então acessem lá o meu site ChicoSepúlveda.com.br E essa CB4001981 está na rifa A cota custa 40 reais Eu tenho essa aqui Que não tá na rifa Não tá, essa é minha mesmo É... A CB também é minha, mas já é da rifa Essa aqui é uma CB450A85 E tem o Cajivão Que também não tá na rifa E por essa referência Eu falo pra vocês que São dois cenários, tá? O que que acontece? Muitos me perguntam Poxa, eu tenho uma moto 2015 Ou 2010 E surgiu uma oportunidade muito boa de pegar Uma moto 1995 Inclusive tem a própria O próprio caso aí do Andrezinho Beijo Andrezinho Com a Mara A Tia Mara O Andrezinho Ele tinha A Teneré 250 E trocou Chave a chave Na Tia Mara Que é a 97 É uma Maralder Que é uma Suzuki ZV800 Maralder Maralder O ZX Acho que é ZV800 Maralder Uma moto excelente Excelente mesmo Já tive uma intruder VS800 1996 Foi um dos maiores arrependimentos Que eu tive de ter vendido Essa moto Ter trocado essa moto Vamos lá Se você Usa a motocicleta Todo dia Pra ir pro trabalho Com deslocamento E você precisa Você tem essa moto Com um meio de transporte único E essencial Eu não recomendo você ter uma moto Muito antiga Tipo uma relíquia Como essa aqui Essa moto aqui É uma relíquia galera É uma moto que Tudo é original Claro Deve ter Três peças Sei lá Que não são originais Esse retrovisor aqui Não é original As manoplas Eu acho que só O resto é original Então é muito complicado Você ter uma moto dessa E por exemplo Parar no estacionamento qualquer Não dá Não dá Porque você vai ficar pensando Pô o cara vai derrubar minha moto O cara vai roubar um pisca O cara vai roubar retrovisor Uma coisa que acontece muito É roubar retrovisor original De CB400 Ou 450 Eu tenho os originais dessa moto Estão guardados E muita gente maldosa também Que pode fazer alguma coisa Com essa moto Ver a originalidade Ver a moto novinha Você não tem coragem De parar Claro que tem gente que faz isso Mas eu não tenho Então eu não tenho Como parar essa moto Em qualquer lugar Não dá pra você ter O uso diário E largar essa moto Debaixo do sol Sabe? Então ela fica Numa garagem fechada Numa garagem coberta Eu pago essa garagem Então eu tenho cuidados É... Muitos cuidados Com essa moto Principalmente Na questão de você Onde você vai parar essa moto Né? O uso diário É importante E é necessário Porque... Eu sempre digo Moto que se... Moto usada É moto saudável Não adianta você ter uma moto Dessa e deixar ela parada Usar uma vez por mês Aí você vai ter uma bomba Então pelo menos essa moto aqui Eu uso duas a três vezes por semana Tá? Se eu não uso durante a semana Eu uso nos finais de semana E aí eu tento me... Administrar as minhas motos Usando sempre Tá? É... Eu não digo só ligando Pra queimar combustível não É usar mesmo Então essa moto aqui É o meu xodó É uma moto de... 85 É uma moto de 33 anos Quase 34 anos Então não dá pra você ter uso diário E parar em qualquer lugar É uma relíquia Então nesse caso É complicado, tá? A não ser que você seja muito desprendido Não... Não se importe Mas aí, cara Acho difícil Porque uma moto dessa Não sai por menos de 20 mil reais Né? Você comprar uma moto dessa Com essa qualidade de... De... Originalidade Ela não sai por menos de 20 mil reais Uma CB450 dessa Então se você tem... Uma moto relíquia Uma moto de 30 anos De 35 De 40 anos Ó... Tem moto de 40 anos aí Que a galera tá vendendo a 100 mil reais Você vai parar uma moto dessa em qualquer lugar? Não dá É uma moto... É... Exibição É uma moto de curtição É uma moto pra você... Não é pra você esmerilhar a moto Por isso que eu digo Eu não vou levar moto numa viagem Pra Recife Porque é esmerilhar a moto Mas vamos lá Viagens curtas 100 e 200 quilômetros Pô... Beleza Né? Agora você botar uma moto dessa Pra viajar 1.600 quilômetros Na ida e volta no caso pra Recife Não dá, cara Não dá É esmerilhar a moto É uma moto que é uma relíquia Uma moto de 33 Quase 34 anos Então existem vários casos Por exemplo A galera que tem... É... Mas também tem casos específicos Vamos lá Uma Teneré 600 92 Ou 91 Pô... Dá pra viajar? Dá... Por exemplo, o Cajivão é 95 Dá pra viajar com o Cajivão Eu não tenho pena não Dá pra viajar Mas... É confiável? Não Não é confiável A não ser que você use todo dia E tenha como única moto Mesmo assim Ela vai lhe dar algum tipo de manutenção E não é barato Manter uma moto antiga Não é tão barato assim, tá? Essa moto não é muito cara a manutenção Mas ela requer uma manutenção preventiva constante E ela já é uma moto de 30 e tantos anos Então galera Se você tem um único veículo E tá pensando em pegar uma moto de 25 anos De 20 anos Vamos pensar melhor Vamos ter uma consciência Eu particularmente não recomendo, tá? Ah, se você tem uma moto E aí você quer ter uma segunda moto Pra realizar o teu sonho De infância, de adolescência Pô, beleza Aí você vai ter essa moto É aquela moto do coração É aquela moto que você vai realizar o teu sonho É pra usar todo dia? É Mas você vai ser bem seletivo na hora Onde parar a moto Como utilizar a moto Você não vai esmerilhar a moto numa viagem Claro, depende da moto Por exemplo, uma big trail das antigas aguenta Uma moto dessa já não aguenta Já não garanto Uma viagem tão longa Mas vai dar problema? Vai Vai dar uma manutenção preventiva cara? Vai Pra vocês terem ideia Só a relação, o kit em relação do cajivão Custa mil reais Mil reais É caro pra caramba Pneu do cajivão É o pneu de uma big trail hoje É caro Tá? A manutenção de uma big trail hoje Antiga É compatível a uma big trail zero Tá? Agora vamos lá Se você tá afim de pegar uma moto Sei lá Uma Twister 2006 Uma Tornado 2006 São motos que não são tão antigas Motos que tem aí até seus 15 anos Pra uso diário Por uma questão também de contenção de valor É... Pouca grana pra poder investir numa moto assim Beleza, se joga Mas o que eu tô falando é de relíquia Moto pra casar É aquela moto que você compra E vai casar com a moto Tipo o Andrezinho, né? O Andrezinho vai casar com a Tia Mara Eu não imagino o Andrezinho Pela... Pela... Pela paixão que ele tá tendo pela moto Eu não vejo O Andrezinho trocando a Tia Mara tão cedo Porque Isso dá um prazer Você ter uma moto antiga Dá um prazer legal E o André também tem planos De ter uma segunda moto Aquela moto do uso diário E que provavelmente será a moto Da... Da aventura Né? Que a gente tá aí esperando A gente bater essa meta aí Da... Da rifa Pra pegar a Royal Winfield e Himalayan Que aí... Tomara que a gente consiga o quanto antes Fazer essa rifa Pra o Andrezinho também Ter a Himalayan dele pro uso diário E aí... Diminui bastante aí O peso em cima da Tia Mara A Tia Mara seria uma moto mais Pra rodovia, né? Pra pegar a rodovia Como ele gosta Então... Tomem como exemplo o Andrezinho Ele tá... É... Pegou a Tia Mara A Tia Mara apresentou algumas... Alguns... Problemas... Mas é muito normal quando você pega uma moto antiga Você começar a ajustar Porque ela tá indo pra mão de outra pessoa E ele não tinha muita referência dessa pessoa Que ele comprou Ele sabia... A moto tinha uma boa referência Porque ela foi de um mecânico muitos anos Ele conheceu todos os ex-donos Mas ele não conhecia pessoalmente, né? Então ele tá fazendo o que? Ele tá começando a ajustar e deixar a moto Do jeito que ele gosta Então isso aí... Leva um tempo até você... É... Assentar aí... Todos os problemas Essa moto... Mesmo eu também conhecendo um dono E ele já me contou a história dela toda E ela sendo uma moto aí... Hoje com 14 mil km rodados originais Ela teve seus problemas Eu tive que trocar... É... O filtro de ar Filtro de ar era um pedaço de colchão Então o cara não teve nenhum trabalho De comprar um filtro de ar É barato Mas era um pedaço de colchão Tá? Então... Depende muito do dono Tá? Ela foi uma moto muito bem cuidada Mas tem esses detalhezinhos Que um dono... É... Mais zeloso Ele... Não... Não mede esforços No caso eu comprei tudo novo Todo kit de agulha De carburação É... Eu tô agora... Filtros... Filtro de ar Todos os filtros de óleo Tudo... Tudo trocado Tá? Então tudo zero Então vale a pena... É cara a manutenção de uma moto Depende muito Essa moto em específico Não é cara a manutenção Tá? Não é cara Não é cara mesmo Com 200 reais você faz aí A troca de todos os... Tudo necessário Troca de óleo É... Troca dos filtros Vela também Você troca tudo Tudo... Tudo... Tá? É... É... E é uma moto que não quebra Agora também não é uma moto econômica É uma moto que faz 15 por litro Não é econômico Agora quer pegar uma moto de 15 anos Uma moto... É... Carburada mais boa Uma street Pra você poder trabalhar Pega uma twister Pega uma tornado Vale a pena Agora quando a gente fala de relíquia Relíquia Moto cara Moto dos sonhos Ou moto muito antiga Eu não recomendo Se você não tem Pra usar somente Uma moto Você só tem essa moto Pra você É... Ir pro trabalho todo dia Se você não tem Uma área coberta Pra guardar essa moto Ou um local seguro Cara não recomendo Porque eu mesmo Eu não paro essa moto Em qualquer lugar Mas não paro mesmo Só paro onde tem Estacionamento pago Coberto Eu tomo várias precauções Eu tenho amigos Que tem carros antigos E tem essa mesma questão Amigos que tem Opala Fusca Carmanguia Carros antigos Eles não param em qualquer lugar Esquece Quando a gente vai falar Ah vamos pra tal lugar A primeira coisa a gente Que tem veículo antigo A gente pergunta Tem lugar pra estacionar? Quem tem carro antigo Ou moto antiga Sabe do que eu tô falando Tem lugar pra estacionar? Eu sempre faço isso Eu quero rodar com a minha moto Quero passear Mas tem esses cuidados aí Que você tem que ter Quando você tem um veículo Muito antigo Um veículo pra casar Tá? Então depende muito Da situação Tá certo? Se for o único veículo Que você tem Um veículo relíquia Caro De aquisição cara Uma relíquia Onde as peças são caras E a galera O amigo do alheio Ele vai lá e rouba Eu não recomendo Tá? A não ser que você realmente Que a gente tenha uma vaga coberta No teu prédio Um prédio que você trabalha Né? Beleza Aí você vai lá Curte a tua moto Né? Beleza Agora se você quer ter uma moto Pra dar cacetada mesmo Pra você parar em qualquer lugar Não ficar preocupado com isso Cara não vai não É dor de cabeça Você vai ter prejuízo Você vai ter muita dor de cabeça Com uma relíquia Tá? E dá até dó Você parar uma relíquia em qualquer lugar Tá? Aí Recomendo que você Pegue uma moto aí De 15 anos Uma moto que não seja Tão antiga assim Tão relíquia Mas que Você possa rodar legal Como eu tô dando exemplo aí Da Twister A Twister é uma moto Que eu já tive essa moto Eu Recomendo demais essa moto É uma moto que hoje aí você compra Na faixa dos 5 mil reais As peças são baratas Você troca absolutamente tudo E a moto fica zero Você pode parar em qualquer lugar Que ninguém vai roubar Né? Teoricamente Tá bom? Mas deixa aí Os comentários Quero saber o que vocês pensam Eu como proprietário De algumas motos antigas Eu tenho as minhas reservas Eu tenho É... Os meus cuidados Com as minhas motos Principalmente com essa aqui Que é uma moto É... E é o Cajivão, né? Cajivão é uma moto Essa aqui você ainda acha péssima Peça Mas o Cajivão não existe mais peça Né? Nem paralela Nem nada Essa aqui você ainda compra tudo Tudo O Cajivão não acha nada Só peça usada E fora do país Tá bom? Mas deixa aqui o comentário de vocês Quero saber o que vocês pensam Tá? Ah... Deixa o joinha Vê se você ainda é inscrito Aqui no meu canal Se você não é inscrito Dá uma olhadinha Porque as vezes o Youtube Bugha Fica louco E aí... Dá uma verificada se você ainda é inscrito no meu canal Dá uma verificadinha agora E outra coisa Se você não clicou no sininho Clica nesse maldito sininho Porque você vai ser notificado Dos vídeos E não esquece de dar esse joinha aí Que ajuda bastante, tá? Muito mesmo Pra que eu continue a produzir o conteúdo aqui do canal Não esquece também de participar das rifas Vamos tentar agilizar aí E eu vou fazer um vídeo em breve aí também Dando algumas dicas aí Na utilização das rifas, tá? Tem muita gente aí comprando Reservando o número E não tá pagando, tá? E aí fica meu recado São 5 dias úteis Não adianta tentar reservar número E não pagar Depois de 5 dias úteis O número cai da reserva, tá? E não pagar O número cai da reserva, tá bom? Mas esse é um outro vídeo Beijo pra vocês E até amanhã Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!